Então deixa eu só mudar aqui No alo, o alo que tá, é esse daqui que tá no alo, então Vamos mudar, colocar o Polor, eu chamo de Polar, mas é Polor na verdade Deixar ali o Polor Tem dois Polor, eu vou tirar esse, vou colocar esse do Vacanzero, Vacanzero, Itália, 1902, tá? Na verdade, eu tinha colocado ele aqui, quer ver? Porque eu não gostei desse V gigantão ali O outro dele é bem mais legal, quer ver? Não, esse aqui também não Exatamente aqui, olha como fica mais da hora Só que aí ele entra no alo também Eu não quero, eu quero Polar aqui no alo Se eu colocar ele aqui Aqui fica um pouco mais legal, né? Então aqui é o Savante Porque esse Savante é bem feio também, viu, mano? O Polor, esse Polor eu gostei, mas não aqui nesse, né? O Pacífico eu gostei também, é legal Mas vai ter que ser assim mesmo Ó, Savante, Polor É, tem dois Polor agora Então eu vou fazer o seguinte Deixar aqui o Pacífico mesmo Aqui o Itália, aqui o Polor E aqui eu vou colocar O Savante Fechou, então é isso, né? Aqui Pacífico, Savante, Polor, Itália e Pacífico Faltando algum Não, né? Não, tá certinho, mano Beleza, é isso Bora aqui então voltar Então agora no alo ficou ali O Polor, né? Como eu tinha gostado ali Posso até deixar sem Esse primeiro aqui, ó Não, não gostei Na verdade eu vou deixar com o primeiro Aqui no Pacífico E eu vou tirar esse daqui Agora sim, mano Muito menos poluído o carro, né? Ficou legal, ficou legal Bom, bora aqui voltar O próximo patrocinador É somente ali no nível 20, né? Então vai demorar um pouco mesmo Bom, teremos agora então O Grande Primo da Espanha Depois Mona com uma sequência complicada, tá? Bem complicada Mas depois temos a Zerbaizão em Canadá, né? São duas pistas que eu gosto e gosto bastante Para avançar o tempo E vamos aí para o Grande Primo da Espanha Não entro Bora diretão para o Q1 Partiu Beleza, vamos lá então, mano Para a classificação para o Q1 E seguinte, galera Vai chover na corrida Não vai chover na classificação Mas na corrida vai chover Pelo gráfico E pelo que foi a última corrida Que começou chovendo Depois secou Acho que lá para a metade Ou até antes, né? Talvez até um pouquinho antes da metade A chuva já Já comece E vai começar fraca E depois a chuva vai ser mais forte, tá? Espanha é a pista complicada na chuva Mas vamos embora Vamos ver o que conseguimos fazer Aqui Bom, pegar aqui então o acerto do carro O Jeff sempre repetindo a mesma fala É isso, mano Bora aqui voltar Ah, outra coisa O Jeff, cala a boca Pelo amor de Deus Caraca, nem começou ainda Já estou com raiva de você, irmão Que inferno Seguinte Ó, temos ali cinquenta e nove por cento Quarenta e cinco, cinquenta e dois Cinquenta e um É interessante pegar dois novos, talvez Quanto tempo demora? De dezoito a vinte minutos Tá, vamos para a pista então Tentar fazer uma boa volta Porque eu não vou ser punido, né? Se eu pedir, mas Vamos ter esses vinte minutos aí Para cumprir, né? Porque nos deixará de fora do Q1 E parte ali do Q2 São dezesseis minutos aqui, né? Se eu não me engano Que é três Então Vamos lá tentar fazer uma boa volta Não sei se esse é o melhor circuito também Aqui para a Gorgel Temos uma grande reta Mas temos curvas rápidas O que eu sinto Pela falta de aerodinâmica E chassi ruim É que Curvas rápidas Não são muito fortes Aqui da Gorgel, não É melhor um circuito Como Azerbaijão Com curvas mais lentas E uma reta gigantesca Acaba dando um pouco mais Certo Tem sorte Eu tenho rodado ali Já Mas péssimo, péssimo, péssimo Bom que eu vim cedo Já dá para Fazer uma nova tentativa Logo menos Essa parte aqui na chuva Vai ser Tenso Ainda mais porque Eu acho que ninguém vai parar Dependendo de quando vier na chuva Os caras não vão parar não Bom, tempo bem ruim 1.18.0.32 Acho que a Poli deve ficar Na casa lá de 1.15 1.16 Talvez Tá, vamos dar uma olhada aqui Poli é 1.15.7 Por enquanto Tempo do Bottas Mas o interessante aqui 1.17.8 É, vamos tentar focar Nesse 1.17 Aí Vamos ver se a gente consegue virar Então bora lá de novo Mais uma tentativa Parte Lança Vamos lá então Para a nossa Mais uma tentativa Podemos até tentar mais uma Não é bom Por causa dos componentes Mas podemos Por causa Não Conseguir fazer uma boa volta Vamos embora Eu mudei a luva ali Vocês viram também Não é legal Se pudesse personalizar a luva também Infelizmente não dá Tem combustível Para apenas Uma volta Essa distracionada também Vamos melhorando ali Um décimo 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 sétimo lugar Não foi Suficiente Eu vou para mais uma tentativa Não era Mas eu vou para Para o vídeo não ficar com Cinco minutos ali também Tem essa Ai mano Colocar até um pneu novo aqui Ué Não dá velho Não dá para Sei lá Não dá para mudar o pneu Não sei se bugou Ali Estamos em décimo sétimo Eu vou fazer a corrida A corrida nesse vídeo Vamos largar bem mal Mas é isso Eu vou fazer o seguinte Eu já pedi os componentes Já vamos aproveitar Pegar aqui novo Será que é por causa aqui da Não acho que seja Perder tanto assim Está o que ali Estava Sessenta por cento Não é Algo crítico Já corremos com Com ele pior 47 Bom Vou pegar todos Novos aqui já Na verdade Vamos pedir Largar ali Em décimo oitavo Acabamos de entrar Na zona de desclassificação Você precisa voltar Para a pista Para mais uma tentativa Beleza Está aí então Já pedimos todos Pelo menos Vamos ser mônaco depois Mas Azerbaijão e Canadá Vamos estar de boa E é isso Bora aqui acelerar Beleza Vamos dar uma olhada Aqui então Quem ficou de fora Passamos em décimo oitavo De Vries Ele passou em décimo nono Mas aí vamos largar aqui Em vigésimo Segundo lugar Russell e Latifi Viveram juntos Câmara também E o Aitken também Todos os pilonos novos Né mano Aitken, Câmara Latifi, De Vries Caraca E o Russell também Relativamente novo Mas aí é o Williams Que não ajuda Bom Vamos embora Em parte O grande prêmio da Espanha Circuito de Barcelona Cataluña Vamos embora O grande prêmio da Espanha É uma constante No calendário Da Fórmula 1 Há mais de 30 anos E por boas razões Lembrem-se Do domínio absoluto De Michael Schumacher Aqui no chuvoso GP De 1996 Quando ele conquistou Sua primeira vitória Na Ferrari Além de muitos Outros momentos Inesquecíveis Os 140 mil lugares Estão ocupados Enquanto aguardamos As luzes se apagarem Para os primeiros 730 metros Até a curva 1 Nesta pista De 4.7 km As ultrapassagens São difíceis Nas 16 curvas Mas ainda Há muitos pontos De alta velocidade Incluindo o trecho reto Depois da curva 3 E a curva 9 Um trecho assustadoramente Cego à direita Gostaria de dar As boas-vindas Ao Anthony Davidson Que está ao meu lado Hoje aqui na cabine Vamos falar sobre a Renault Tivemos mudanças No regulamento Para a aerodinâmica Nesta temporada E tudo indica Que a equipe Não conseguiu Se adaptar muito bem Às novas mudanças O final de semana Não parece nada Promissor para a equipe E as novas regras Parecem ter dificultado Mais ainda as coisas Olha Eu acho que o pessoal Da fábrica Vai ter que fazer Algumas horas extras Para deixar tudo Nos conformes É hora de ver Como os pilotos Vão se organizar Depois do treino Classificatório Emocionante de ontem Charles Leclerc Se alinha na pole Lewis Hamilton Está ao lado Percorrendo o restante Do grid Temos Bottas Verstappen Alexander Albon Ike Viat Ricardo Sainz Norris E Esteban Ocum Stroll Peres Pierre Gasly E Giovinazzi Grosjean Magnussen George Russell E Nick DeVries Latif Sete Câmara Eidken E Ruiz E agora é hora De ir para a pista Beleza Vamos Olha o sol Olha o sol Vê se tem condições De chuva Não tem Igual o final De semana passada 40 graus 32 graus Da pista 25 do ar Não está tão quente Como foi 40 graus 40, 50 graus A pista Domingo Estava tenso O negócio Bom É isso Vamos embora Eu vou colocar O pneu Macio Deixa eu pensar Pera aí Olha a chuva Essa chuva Vai vir só lá Para o final Galera Se vier Vai vir para o final Então Fazer o seguinte Eu teria que parar De qualquer jeito Bom Mas aí eu faria Uma parada apenas É isso Mano É isso A estratégia é essa Bora aqui Voltar Combustível 19 está de boa Já que vai chover Bora aqui Voltar E vamos lá Para a largada Beleza Vamos lá Então mano Para a largada Espero que ninguém Feche aqui Vou jogar Para o meio Vamos lá De Vliz Olha lá Meu Deus Mano Do céu Olha o De Vliz Aonde foi Caraca O De Vliz Largou bem demais Acho que ele perdeu Um pedaço do bico Ali Vai ter team play Não né De Vliz Não vai não Né O pior que foi o De Vliz De um lado De Vliz De um outro Louco Do outro lado Ali Freou lá No meio Normalmente Temos aquela batidinha Mas não usou o carro Cara Se eu faço isso Na Red Bull Zona na hora Mano Quer dizer o que? O carro da Gurgel É mais forte As peças São mais pesadas Talvez Torna o carro Mais pesado Tem uma teoria Sobre isso Que nas duas séries Eu jogo com Um dano Ali No simulação Então realmente É muito forte É um tanque Esse carro Da Gurgel Tanto é Que o De Vliz Não aconteceu nada Do carro dele Ele deu uma batida Forte ali Caraca Não tem muitas nuvens No céu Dá um baita sol Tô achando que hoje A previsão vai errar Faz tempo que eles não erram Mas hoje Tô achando que vai errar Como chover hoje Dez minutos depois Chuva Trovão Ai caraca Ó o De Vliz É difícil chegar dele Viu mano Galera Por favor Não se esqueça De deixar o like No vídeo É que é o mega importante O like de vocês Eu consigo ultrapassar o De Vliz Somente por liberar o DRS No carro Será nessa volta Agora O DRS está sendo ativado Nesta volta Você pode usar o DRS Quando estiver a pelo menos Um segundo do carro à frente Na zona de DRS Batemos quanto na reta Diga uns comentários Por favor Estamos lento ainda Eu dei uma leve Mexida no setup Coloquei um pouquinho Mais de asa Por causa da chuva Podia ter feito isso Antes Mas eu preferi fazer agora Para ir me adaptando Já Ué Agora que eu percebi Que não entrou Pneu médio Como assim Precisamos passar aqui Use o botão De ultrapassagem Como assim Não funcionou Pneu médio Eu coloquei Pneu médio Ah mano Que viagem Em jogo Só agora Que eu pensei Caraca Tá difícil de passar Porque eu tô com pneu médio Mas não Tô com pneu macio Mas eu coloquei Pneu médio Fita Como é que Pneu macio Tá difícil Mas eu tô com pneu médio Porque aí Eu levaria Esse pneu médio Até a hora da chuva Tempo estimado De 15 minutos Acesse seu BMF Para uma nova opção De estratégia Estamos chegando Na janela de parada Você vai de pneus duros Tá maluco Jeff Estratégia é essa Mano Do Jeff Massão e duro Agora ele vai espelhar Até a chuva Vé Voou Essa minha troca De ideia Com o Jeff Fez eu perder tempo Pelos meus cálculos A chuva deve chegar lá Para volta 15 Apenas Talvez A galera nem pare Para colocar pneu de chuva Viu Tem que chegar antes Chegar lá Para volta 10 Aí começar a molhar Mesmo na volta 12 Aí sim E aquilo né O De Vries não chega na frente Não chega um De Vries Fica nessa Nós vamos ver Vamos ver Música O que é isso? 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 Tudo o que é isso? Tudo o que eu pensei era que seria na metade Seria意思, mais ou menos na volta 9 8 ou 9 Opa Opa Você viu risco na tela Eu vi risco na tela Algo mais viu aí? É um誌 Death Mas cuja chega Tô achando Lembre a predispontade Está chuva fraca no início, depois ela vai apertar no final, vai estar bem forte. Eu realmente acho besteiro parar agora, para parar daqui a pouco, tá? Como disse, a não ser que ninguém mais pare. Ah, bota de remoto lagada com pneu médio. Bem-dia. Ah, não sei mais se está chovendo ou não, viu, mas eu viajei naquele risco ali. E vamos comentar, se está chovendo ou não está, mano? Não está chovendo ou não, né? Garuando. Acho que a chuva vai chegar logo, vou manter você informado conforme as condições mudarem. Ô Jeff, dá uma acelerada lá, Jeff, lá em cima, mano. O Papa pode soltar a chuva forte, velho. O Papa são pedo arrastar os móveis lá, não sei se também ouviu isso, né, crianças? Quando a criança os trovões e os pais explicaram assim, em paz, mais velho a voz. É, São Pedro arrastando os móveis lá em cima, fazendo mudança. Barato, velho. É, chuva não está rolando, velho. E aí? E agora? O que eu faço? Hoje que eu torci para a previsão estar errada, eu acho que ela está certa. Na verdade, está errada, né, porque não está chovendo. Vou para a última volta, tá? Não dá para segurar mais. 60% já chegou ali. Ah, será bom voltar a frente do Hamilton, né? Tem que eu possa fazer contra o Bottas. Faz ali a outra passagem. Opa! Opa, que agora eu estou vendo os pingos, hein? Agora eu tomei nos pingos. Balança ali o Bottas. Cadê? Cadê? É a chuva. É a chuva chegando. Dança da chuva agora. Tem que fazer a dança da chuva. Aperta essa chuva agora. Arrasta o móveis aí, ô, Seu Pedro. Não sei se era São Pedro mesmo, velho. Acho que era. Ai, quase estou, sou punido, velho. Vou tomar mais uma punição, já era... Mais uma vinha, já era a punição. Lá vem partindo ali para cima o Versailles. Lá vem, a chuva está chegando. A chuva está chegando. Mas tem que molhar essa chuva, mano. Não pode ser aquela chuva que não molha, não. Molhar é molhar muito. Eu não tenho mais pneu, velho, para aguentar aqui. Realmente, eu vou tentar saber o que aconteceu depois. Qual engenheiro foi que trocou, né? Passou pelas minhas ordens de largar com o pneu médio. E a chuva está apertando. Olha que a chuva está apertando. Mano, se desligar o DRS, vai ser perfeito. Aqui não tem o que eu posso fazer. Agora, está bem fácil, olha a ultrapassagem. E aí, para agora, com a punição intermediária. Não faço, mano. O pneu vai estourar. 67. Já tivemos o DeVruis abandonando para o motor. Vamos abandonar por causa do pneu furado? Essa chuva não está molhando, eu acho. A situação dos pneus está interessante, mas acho que é melhor continuarmos com o que temos agora. Mano, eu vou para a última volta. É a última volta com esses pneus. Não tem mais como levar. É a última volta mesmo, tá? E eu vou decidir. Se eu vou colocar o pneu intermediário ou se eu vou colocar o pneu slick. Vamos, o DRS. Desativa o DRS. Por favor, mano. Nunca te pedi nada em relação a isso. O bom faz a ultrapassagem, olha. Os intermediários. Vou aceitar. Eu devia ter parado agora, né? Vacilei. É para eu ter parado agora. Mas como não nos ativou o DRS ainda... É uma nova estratégia disponível no PMS. É, a pista encharcou agora, hein? Opa, dá esfriada no meu pneu, você é essa chuva? Ah, eu devia ter parado nessa volta, mano. Mas tá bom, vamos parar agora. Boa, DRS desativado. Eita, acabou rodando o Norris. Bate, bate forte ali o Norris. Mano, eu sei que eu estou rodando os caras, mas não é com família, velho. O cara bateu atrás ali. Porra. Eu fiz controlar, velho. Já são muitas porcentagens desse pneu desgastado. Que pancada que deu ali o Albon, foi o Albon? Caraca, que pancada. Vamos, eu preciso entrar no box. No SDRS aí. Só preciso entrar no box com um virtual, mano. É só isso que eu quero. Todo mundo vai parando. Bom, pra não ser atrapalhado, né? Geralmente acontece. Tá. Intermediário é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Ai, mano. Boa corrida, hein, galera. Boa corrida, acho que vai dar, hein. A Gurgel trabalha rápido, eu confio. Vamos, Gurgel. Vamos, Gurgel. Foi, 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 foi. Boa, boa, boa. Ótimo. Sensacional. Vamos voltar aqui em sétimo lugar. Tão quatro voltas para o final. Tem gente na frente que não parou ainda, hein. Que corrida, hein. Que corrida, mano. Eu risquei muito ali. Era pra ter sido mais tranquilo, né. Alguém se acompanhando o carro. Era pra ter sido mais tranquilo que o pneu médio. Mas de pneu macio, deu certo. Deu certo a nossa estratégia. Estamos aqui em sétimo lugar. Tem pelo menos uns dois, três carros que não pararam ali na frente. Então, eu tô pensando em quarto, quinto lugar, hein. Sensacional. Por enquanto, agora largamos em último. Em último. Mas dá coragem ali do pneu. Confira o pneu, né. Galera, por favor, não se esqueça de deixar o like. Eu mando mega importante o like de vocês. Ainda mais uma corridaça como essa. Vamos ver quantos vão parar agora. Será que eles não param, hein? Será? Acho que não vai ter como eles não pararem, não. Nossa. Aqui eu já imaginava que seria complicado, né. Falei antes até. Falei no seco que seria complicado da chuva. Vamos ver se alguém parou? Ó, a gente parando. Se não, o cão parou. Pelo menos uma posição ganhamos. Eu acho que é isso, hein. Eu imaginava que teriam mais carros aqui no piano, não tinham parado. Mas velho, os três carros são sensacional. Tem que segurar agora o Ricardo ali. Tão tudo três voltas para o final. Tão tudo três voltas para o final. Falou que estava alguém lento. Eu não lembro quem foi que ele falou. Na verdade, eu não lembro o canal. Eu não ouvi quem ele falou. É, tínhamos essa previsão, né, que a chuva começaria mais fraca e ficaria muito forte, né, mais para o final. A previsão acertou hoje, né. Ah, bom, ninguém parou ali, ó. É, ali tem Ferrari, tem Mercedes, tem Red Bull. Não tem nenhum carro, sei lá, estranho ali, né. Cuidado. Vamos lá, faltando apenas duas voltas para o final. Por enquanto, um sensacional senso lugar. O carro de trás em aproximadamente cinco décimos por volta. Restam duas voltas de combustível. Olha, estamos bem, hein, mano, por enquanto. Então, aquilo que eu fiz com o setup, de fazer um setup mais para a chuva, mais coisas que eu fiz com ele no seco, da forma que estava, para ir se adaptando, foi bom, viu. Foi muito bom. Vamos usar mais isso nas próximas corridas. Nem RS estou usando muito ali, né. Que é um erro, preciso usar. Estou concentrado aqui, não rodar e não sair da pista. Acaba que eu esqueço. Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Lança, vamos então, última volta. Está aqui no grande filme da Espanha, Barcelona, Cataluña. Conquistando um resultado sensacional, mano. Eita! Estrela em falso, quase que é o fogo. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Relaxa. Então, Leclerc vence o grande prêmio da Espanha. E vamos agora sim no capricho, na ponta dos dedos, para passar ali em sexto lugar. Resultado excelente para quem largou em último lugar. Porque pedimos ali alguns componentes, ou todos os componentes. Vai chegando ali, Ricardo. Mas não vai dar mais. Não perdemos mais o sexto lugar. Sensacional! É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Ótima, ótima corrida, Jeff. Muito obrigado pelo seu. Muito obrigado. Estamos juntos. Aí, piloto no dia. E hoje não bugou, hein? Eles conseguiram uma vitória espetacular aqui na Espanha. E ganharam muita confiança para a próxima corrida. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Beleza, tá aí então. Leclerc vence aqui o grande primeiro na Espanha. Hamilton ficou ali em segundo lugar. Terceiro lugar para o Verstappen. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim, é Ruiz. Ele trabalhou bem, aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo. Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Nenhuma mudança no topo da tabela. Mas com os pontos de hoje, a posição ficou menos segura. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! Beleza! Até então, foi para a Conto Grande Prêmio da Espanha. Vitória do Leclerc com a volta mais rápida. Hamilton, segundo o Verstappen, terceiro, quarto, Botas, quinto, Albon. Ficamos em sexto lugar, sétimo, Ricardo, oitavo, Kivet, nono, Sainz, décimo para o Sérgio Pérez. Tivemos ali apenas De Vries e Norris de fora. De Vries, motor foi para o saco na nossa frente ali. Vamos aqui ver a classificação. Conseguimos manter em quinto lugar no Mundial de Pilotos, liderado pelo Leclerc. Olha o Leclerc liderando. E classificação de construtores. Conseguimos manter também ali a Gurgel em quarto lugar. O que é um resultado muito bom, né? E vamos tentar manter isso daqui para frente. Mas, bom galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho